Eu não vim aqui pra aquele papo que acaba na frase Vamos voltar a falar sobre isso outro dia Nós não vamos voltar a falar sobre isso Nós não vamos voltar a falar sobre coisa nenhuma Do ponto de vista legal Tá tudo nas mãos do Lúcio Eu vim pedir a você Pedir Ouça bem a expressão, Paula Pedir até encarecidamente Pra você deixar a minha família em paz A sua bela família não pode ser incomodada, né, Carlos? A minha pode O meu pai e minha mãe estão sofrendo muito com isso tudo É importante que você saiba Mas o seu pai e sua mãe não deviam estar sofrendo com você lá todo dia Martelando a cabeça deles com seus problemas conjugais Ah, mas se eu não for chorar no colo Do meu pai e da minha mãe Eu vou chorar no colo de quem? Eu não tenho amante pra me consolar, não Eu não vou entrar no seu jogo de ofensas, Paula Eu só não quero que você hostilize a minha avó Que tem 90 anos de idade Nem meus amigos Nem o seu amor Nem o meu amor Que bom que você entendeu isso É incrível, Carlos Eu vou acabar virando a vilã dessa história sórdida Em que você dá os braços a uma outra mulher Sai por aí desfilando de casamento novo Paula, nós já conversamos sobre isso Você não quer resolver? Você quer ganhar tempo? Mas pra que ganhar tempo, Paula? Pra tornar tudo mais doloroso? É isso? Não gosto que me gozem Que me ridicularizem Todo mundo pensa que a gente tá numa boa, Carlos Ninguém pensa que estamos numa boa a não ser você Não estamos numa boa Nunca estivemos numa boa Nunca vamos estar numa boa Olha, e se é isso que preocupa você? A opinião dos seus belos amigos? Eu dou uma entrevista aos jornais E eu digo que o nosso casamento acabou Aí sim Todos os seus amigos vão saber que acabou mesmo Não é? Carlos Se você dá uma entrevista falando isso Eu mato você Ou melhor, eu me mato E deixo escrito que o culpado é você Assim eu acabo de uma só vez Com a sua carreira e com o seu novo amor Essa Helena, né? Que provavelmente deve ter vindo do inferno Da onde jamais deveria ter saído Não ponha a Helena no meio A sacro santa não pode ser mencionada? Por quê? Os meus lábios impuros não podem pronunciar o nome da santa Helena? Deixa de ser idiota Idiota é você! Que tá por aí andando com uma mulher que por pouco, Carlos Podia ser minha mãe Cala essa boca! Ai Então chegou finalmente o dia da surra de cinto? Ai querido, mas tem que ser como você me prometeu Vai ter que ser no meio da rua, assim Pra ter mais graça Mais chá Assim, em casa, entre quatro paredes Não tem a menor graça Lizete Esse casamento vai ter volta, eu tenho certeza Tem certeza como, Ana? Eles estão aos berros Por isso mesmo Se estivessem falando baixinho, de maneira educada, fina Eu acreditava Mas gritando e batendo Ah, menina, já vi muita briga de marido e mulher assim Mais cedo ou mais tarde, acaba na cama Você não vai me fazer perder a paciência Eu tô me lixando pra sua paciência Olha, Carlos, se você me agredir Eu vou lá na delegacia de defesa das mulheres Faço um exame de corpo de delito E armo um barraco Deito e rolo Faço um escândalo em cima do seu belo nome Não se humilha Uma mulher impunemente, Carlos Nenhuma mulher E eu não sou uma mulher qualquer Bom, Marta Os limites As bordas do seu nódulo Eles não aparecem de uma forma muito definida Bom, isso quer dizer? Que nós não podemos afirmar que ele seja benigno Ai, eu sabia Eu tava com um pressentimento que não ia ser uma coisa boa Ele não sabia Calma, calma Olha, Marta Eu sei que a situação é muito delicada Muito difícil Mas se você se desesperar Pode piorar muito as coisas Como é que eu não vou me desesperar? Você tá dizendo que eu tenho... Não sei nada ainda, Marta Eu acho melhor você me ouvir Desculpa Eu tô insegura Claro Eu compreendo Mas eu acho que você se lembra Que eu falei qualquer coisa Sobre o tamanho do seu nódulo Lembro O senhor disse que tinha uns dois centímetros Aproximadamente Exatamente Isso é muito positivo Porque se ele tivesse três centímetros ou mais Aí sim Aí seria mais grave Por outro lado Ali pela sua mamografia Nós podemos constatar Que o seu nódulo está em apenas Um dos quadrantes Não entendi Eu vou explicar Então Eu vou explicar Que o seu nódulo está em apenas